Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que é mão na lá da cruz Ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que é mão na lá da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída A continuação da cruz A continuação do rio pra me ajudar A continuação do rio pra me ajudar A CIDADE NO BRASIL